Música Olá, olá galera, tudo bem? Já começamos aqui a passar, estamos começando a passar pelo, por Dallas, no Texas pra continuar nosso percurso até o estado de Kansas Música Nós estamos na 635, sentido norte Música Que paio, parabéns pra vocês verem bem Estava chovendo pra caramba esses dias Aqui, todos os dias está chovendo bastante Agora, finalmente a gente saiu da chuva E está limpo o tempo aqui Olha gente, toda a cidade grande é assim, olha Muito movimento, várias pistas, carro indo de tudo que é lado A limite de velocidade sempre diminui um pouquinho quando você está passando por uma cidade grande E para informação, já foram 327 acidentes fatais só esse ano nas rodovias do Texas Envolvendo todo tipo de veículo, não só caminhões Envolvendo todo tipo de acidente de trânsito 327 até então Estamos aí na final de fevereiro, é um número alto né Para um mês e pouco O estado do Texas é o maior estado dos Estados Unidos Aí a gente vai vendo o que tem aqui por aqui ó Uma loja da lição aqui do lado direito Aqui nessa rodovia agora nós vamos continuar indo nela Daqui a pouco nós vamos subir Daqui a pouco Olha, 70 por hora o limite de velocidade aqui Na rodovia nós estávamos com o limite de velocidade a 75 E aqui mesmo sendo uma cidade grande ainda estamos passando a 70 Tá um frio aqui hoje gente, tá 47 graus Fahrenheit Tá frio pra caramba, pra mim tá frio né Eu que gosto mais de calor Pra mim tá friozão Tá friozão Tá friozão !? Tá friozão Vamos lá. Vamos lá. Veja a hora que começa a nossa primavera aqui, que aí começa a esquentar um pouco. E o verão aqui é bem quente, então é a minha época esperada do ano. Quando a gente... lá na Flórida, até que tanto no inverno também é calor, mas no resto dos Estados Unidos é muito frio. A Flórida é um caso à parte dos Estados Unidos. A Flórida tem um clima muito diferente do resto do país. Mas no país inteiro é esse friozinho, essa época do ano. A Flórida tem um clima muito diferente do ano. A Flórida tem um clima muito diferente do ano. E a Flórida tem um clima muito interessante do ano. Aqui tem uma plaquinha dizendo No Trucks Left Lane, então em hipótese alguma você pode dirigir com o caminhão na pista da esquerda, tem que ficar sempre olhando todas as placas, todas, porque as placas ajudam muito a informação do que você tem que fazer na pista ou das leis que estão ali naquele momento, naquele lugar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A altura dos caminhões aqui nos Estados Unidos é 13.6, então normalmente os GPS de caminhão não vão levar você em rodovias onde tem pontes mais baixas que isso, mas você sempre tem que ficar ligado no tamanho das pontes, é 13.6, é a altura dos caminhões aqui nos Estados Unidos. Então, tem que passar em pontes acima desse, que tem uma altura acima disso, acima de 13.6. A pontes mais baixa que eu passei era 13.8, dá um frio na barriga passar em uma parte de uma ponte de 13.8. Essa é 16.4. São coisas que você fica reparando quando dirige caminhão, todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 17.7, 10. Olha o tamanho dessas pontes, desses viadutos aqui no Texas, galera. É tudo muito grande no Texas, é 17.6. Interestadual é tranquilo, galera, sem medo. Aqui acabou aquela regra de que não pode caminhão na pista da esquerda, vocês viram ali a placa? 16.3, vamos pegar o trânsito aqui pra frente. Se preparem pra diminuir a velocidade. Mais ali pra frente. Olha as estrelas aí, pessoal. Tá vendo as estrelas nas lacunas aí do viaduto? A estrela é o símbolo do Texas. Essa estrela aí. É uma estrela bem simples, mas é o símbolo do Texas. Muitos lugares aqui no Texas tem estrelas. Olha o trânsito. Vamos começar a parar o caminhão desde já. Olha o trânsito. Olha o trânsito. Cidade grande é sempre assim, pessoal. É difícil, difícil não ter assim nada de trânsito e passar direto por uma cidade grande sem que tenha um trechinho assim com trânsito, com a velocidade mais reduzida do que o normal. Mas aqui não é assim, não tá um trânsito de que tá parado, ele tá andando. Já vai acabar também, mas ali na frente já vai abrir e já vai fluir a rodovia. É bem normal. É muita aglomeração de veículo, acontece. Mais veículo, olha o trânsito de veículo, olha o trânsito de veículo, olha o trânsito de veículo, olha o tamanho dessa... A gente tá atravessando Dallas, galera. A gente tá atravessando Dallas, galera. Tipo, desde a hora que eu liguei a câmera, a gente tá atravessando Dallas. Isso aqui é Dallas. O vídeo vai ser inteiro atravessando Dallas. Olha o tempo que a gente tá levando pra atravessar esse negócio. Olha a altura dessa ponte. Nossa. A gente tá levando pra atravessando Dallas. A gente tá levando pra atravessar esse negócio. Olha o tempo que a gente tá levando pra atravessar esse negócio. A gente tá levando pra atravessar esse negócio. Louisville, Lenton, essas cidades são aos arredores da grande cidade de Dallas Bom pessoal, passamos pela gigantesca cidade de Dallas Vamos tentar numa oportunidade, se a gente tiver uma oportunidade de um dia parar em Dallas Não significa que porque a gente passa nos lugares a gente pode parar em tudo que a gente passa Às vezes a gente só passa mesmo e nunca para Mas se um dia pudermos, vamos parar ali Bom pessoal, vou desligar a câmera por aqui Tchau